Cara, vamos lá. Eu nunca treinei pra corrida, não sou um bom corredor, não tenho essa facilidade aí. O treino de corrida, você só corre pra se preparar? Imagina. Impossível. Quem tá assistindo aqui, quem faz só isso, galera, para. A gente tem que fortalecer, é necessário. Necessário, assim como qualquer esporte. Assim como quem treina crossfit não faz só crossfit. Quem faz, sei lá, vôlei não joga só vôlei. A gente tem que deixar a musculatura sempre o mais preparada possível pra corrida, né? Ou pro esporte que você faz. Eu, atualmente, eu tenho de 3 a 4 vezes por semana a corrida específica. E aí de 3 a 4 vezes por semana também, eu ainda acho pouco, né? Mas é o que eu consigo encaixar durante a semana de específico, de fortalecimento, né? Então eu faço 2 vezes de membro inferior, 2 vezes de membro superior. E aí encaixa o core, assim, alguns dias aleatórios. Mas tem que fazer. O core é importante, né? Ah, é importantíssimo. E como é que tá nessa transição, irmão? Como que você tá sentindo o corpo? Tá aguentando bem a pancadaria aí do volume de corrida, né? Então, comparado à época que eu treinava o crossfit forte, eu ainda sinto um pouco mais leve do que naquela época. Principalmente de pancada no corpo, né? É menos. Eu sou atleta amador, né? Então, eu treino de 3 a 4 vezes, então eu sinto menos pancada. Mas aí agora, treinando um pouco mais forte, um pouco mais volume, né? Que atualmente a gente programa o semestre, né? E o foco desse semestre é uma corrida de 30 quilômetros que eu vou fazer. Então a gente baseia em cima disso. E aí começa a aumentar um pouquinho o volume. E aí, antes, uma coisa que eu fazia, que era ficar um pouco mais de tempo sem comer, que a Gi vai brigar comigo, mas hoje eu não consigo. Eu me sinto fraco. E é assim, preciso comer, preciso fazer a refeição intermediária. Não é nem café, almoço e janta. É entre o café e o almoço, entre o almoço e a janta eu preciso fazer. E em relação ao corpo, cara, assim, obviamente eu me sinto mais fino, né? E mais leve. Mas eu achei que eu ia perder mais peso. Mas a Gi ajustou a dieta, né? Eu tô comendo bem, devia comer mais ainda. Mas eu não senti que eu perdi muito. Tipo, hoje eu tô pesando 7,1. No crossfit o meu máximo que eu cheguei foi 7,8. Minha média era 7,4. É, até que não teve tanta... Não, não foi muito. Tanta oscilação. Aí que entra... A gente vai falar um pouco de dieta também, depois você vai conversar... Vai passar aí o... Segredo. Os segredos aí do que a gente passou. Mas aí que entra realmente a alimentação, né? Se tiver com o aporte ali necessário, né? Sim. Você não vai tá perdendo tanta massa muscular aí, embora uma atividade bem diferente. Mas você também tá mantendo a parte de musculação, né? De trabalho acessório aí, que ajuda também a manutenção. É, é um acessório, né? Que nem você falou. Então não é um treino igual que a gente vai... Ah, vou lá na musculação fazer uma maromba. Não é o mesmo treino, né? Eu não vou lá, tipo, sei lá, no supino faço um 4 de 6, 8 mais pesado ali. Bem ao contrário. É mais volume, mais repetição, mais resistência. Porque querendo ou não, numa corrida, sei lá, de 21, ela demanda pro meu corpo inteiro, né? Por mais que seja mais perna, mais cardio, mas é o corpo inteiro. É o braço inteiro flexionado o tempo inteiro. Então você tem que fazer uma resistência maior pra... Por exemplo, você tá correndo bem, te dá uma câimbra no braço. Não tem como. Então a gente treina tudo, mas é um foco diferente. E aí entra outra parada também, que é o seguinte, né? Quando você pensa, né? Eu não sei, depois a gente vai conversar sobre se você tá pensando mesmo no foco competitivo, né? De performar. Mas quando a gente pensa em performance, aí a gente... Qualquer musculatura, né? Qualquer quilo de músculo aí, você vai ter que carregar, né? Exato. Eu levo junto na corrida, né? Exato. Então você tem que pensar bem também. A gente tava até conversando com o Cadu, né? Que o Cadu, o irmão do Rafa, ele tá na pegada do triatlo, né? Que é fazer Ironman e tal. Só que ele queria segurar o shape, né? E diferente do Sanches, né? Que ele tá querendo performar hoje, né? O Sanches. E o Sanches quer perder mais shape ainda. A gente tava conversando, eu não lembro com quem que foi. Que falou, pô, eu não tô pesado ainda. E o Sanches já tá magro, magro, magro. Mas ele, não, tô pesado, preciso entregar mais. Ele perdeu o quê? Uns 20 quilos? De quando ele sai do processo. Acho que ele deve ter dado mais já, né? Então assim, você vê que os objetivos... Exato. Você tem que tá bem alinhado com o que você quer, né? Sim. Pô, você quer, não, eu quero fazer o Ironman, mas eu quero manter o shape. Então assim, performance... Beleza, e tudo certo, né? Tem que tá dentro disso. Agora você fala, não, eu quero voar, quero ficar cada vez mais leve pra conseguir ter mais velocidade, né? Diminuir meu pace. Sim, é, obviamente, isso é um lado bom e ruim ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito competitivo em tudo, né? Em tudo que eu faço, eu sempre quis, não sou o melhor, mas querei bem, né? Tanto no handebol, eu joguei handebol nove anos na minha vida e assim, joguei por Santos, paulista, brasileiro, e assim, foi o único esporte que não dependia só de mim, né? É um time, jogamos lá sete juntos e os sete tem que tá em prol da vitória. Então, você consegue ainda tirar o pé em alguma coisa, né? Tipo, você é substituído, você respira um pouco. No crossfit, na corrida, não. Então, é aquilo, é o treino, é o treino, você quer ser o melhor. No campeonato, você quer ser o melhor. Numa prova, você quer ser o melhor. Então, tenho vontade, óbvio, já comecei a fazer umas provas, tenho mais três inscritas pra esse semestre. Pra segundo semestre, não pensei ainda que eu vou querer. Mas eu tenho que ser realista também, né? Com o que eu vivo. Pouco tempo também, né? Então, é, eu comecei agora, né? Comecei em dezembro. E você já levou uma categoria aí, né? Então, na última prova que eu fiz lá em Santos, da Live Run, fiquei em primeiro na categoria 25, 29. E assim, não esperava, não esperava mesmo, até fiquei mega emocionado. Tipo, no geral, fiquei em décimo e fiquei em primeiro na categoria. E aí, isso, querendo ou não, acende aquela chama, né? Você fala, caraca, tô treinando há dois meses, o negócio despertou, você fica feliz. Você fala, vou. Mas aí, pesa também o quê? Trabalho, né? Que é a primeira coisa, é o primordial. Então, personal, eu tenho que estar inteiro pra trabalhar. Se eu tirar, você falou do Sanches, é um exemplo. O cara acorda, sei lá, quatro da manhã, três e meia da manhã, ele treina. Eu vi que hoje ele postou que era o quarto treino dele do dia. Então, você tem que... Ele profissionalizou, né? É, ele tá sinistro, ele tá muito bom. Hoje, eu ainda não penso isso, né? De, nossa, vou acordar às três e meia e vou dormir, sei lá. Ainda não penso, mas gosto. E eu gosto de viver, assim, no limite, que nem a prova que eu levei lá agora. Eu nunca tinha feito isso. Eu corri, eu fiz 12 quilômetros pra 51. E eu fiz os 51 minutos em zona 5. Minha frequência média foi 180. Então, eu falei, cara, o negócio foi lá em cima, mas eu consigo melhorar isso, né? Tipo, é treino de frequência, é de baixar. Então, pra agora, profissional, nem perto. Mas quero fazer mais provas e futuramente... 12 pra 51, deu quanto aí o pace? 4 e 16. 4 e 16. É, pra você segurar 50 minutos, né, nessa... Tem uma lua. É o pace que eu seguro uns 30, 40 segundos. É um KM. Um KM é o que eu dou conta. Eu vim na estira lá. Pô, foi a prova que me derrubou, que me tirou do pódio essa daí, hein, velho? Sacanagem. Corridinha. Mas é curioso, você até tá falando dessa questão de pace, né? Hoje eu tava conversando com um atleta nosso, da Fênix, que tá testando, e tinha hoje 40 minutos, né, em Z2, na planilha. E aí ele, pô, como é que eu vou fazer isso aqui e tal, né? Porque era o melhor runner, inclusive, que ele foi correr, né? Ele falou, como é que vai ser e tal? Nunca corri na runner. Eu falei, cara, Z2, se você tiver o relógio, monitora, ou se não, vai na manha. E ele é jogador de futebol. E fazendo crossfit, né? Aí, o que ele me relatou depois? A hora que ele terminou o treino, ele mostrou o gráfico do relógio dele, e me lembrou o nosso curso aqui da Fênix, onde você começou já com a frequência muito alta, e a gente achou que você ia expurgar muito rápido e você ficou ali. Tipo, a gente acha que ele falou assim, ó, o Matheus que tava fazendo o teste, ele e a Nath. A Nath começou com a frequência baixa, o Matheus já entrou com a frequência muito alta, no mesmo ritmo ali que eles estavam correndo. A gente não entendeu. Falou, meu, o Matheus tá mal condicionado, né? Ele vai explodir daqui a pouco, já ele vai ter que parar. E aí, a Nath explodiu muito antes, e ele ficou naquela frequência altíssima, ele ficou, 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 e assim, nem parecia que ele tava cansado. Tava com a expressão boa, mas abatimento, a gente monitorando. E aí, esse atleta hoje foi a mesma coisa. Ele falou, cara, eu fiz os 40 minutos, ele falou, só que assim, eu nem me senti cansado, pra mim, eu tava realmente na Z2. Só que a hora que eu olhei o gráfico, ele falou, eu tava em Z4. Só que ele falou, não sei se é porque, pô, eu já tinha treinado duas horas antes de crossfit, depois eu fui correr, eu falei, cara, aí sua frequência pode ter inúmeros motivos, né? Você pode tá estressado, ansioso, sei lá, tomou energético, pré-treino, o relógio tava descalibrado. Ou, às vezes, você pode realmente tá com uma percepção, mesmo que com um batimento mais alto, mas a sua percepção do esforço tá mais tranquila. Então, você é um cara que, naquele dia que eu vi, né, com a ciência mostrando, eu falei, você vai conseguir performar bem na corrida, por quê? Mesmo que a sensação de esforço esteja alta, a sua percepção de dor pra esse tipo de movimento é legal. É o que eu sempre falo, por exemplo, eu consigo descansar no burpe. Quando tem uma prova, sei lá, com burpe truss, que foi, inclusive, a prova que eu bati o recorde na categoria lá do TCB, os dois movimentos são movimentos que, pra mim, é... Pô, eu posso tá com a frequência altíssima, mas eu consigo imprimir um ritmo bom. Então, é muito legal essa individualidade também, né? É, porque o movimento, pra você, ele é tranquilo, né? É bom pra você. A corrida, pra mim, é uma coisa que o movimento em si, eu não vejo dificuldade. Entendeu? Tanto que é uma coisa que eu quero sempre melhorar. A minha movimentação, a minha passada, a minha pisada. Porque isso, eu vim cru. E aí, eu aprendi. E aí, melhorei mais ainda. Então, isso é uma coisa que muita gente negligencia, mas dá pra melhorar a corrida, né? A sua passada, seu movimento. É igual o burpe. O burpe, tem gente que faz um burpe minhocando, tem gente que faz o burpe igual o Donderon, que ele nem transpira fazendo. E aí, o que você falou da... Do cardio, né? Da zona. Isso eu percebi que já abaixou a minha. Entendeu? Tanto que aí eu vou, junto com o meu professor, a gente vai coordenando, né? Tipo assim, ele tem o do relógio, né? As zonas do relógio. E tem as zonas que ele mede pra mim. Então, tipo, hoje, o meu treino na Z1 de hoje era entre 5 e 15 e 5 e 38. Quando eu comecei a planilha, era 6 alto, minha Z1. Então, eu percebi hoje isso. Falei, pô, hoje foi um treino difícil. Porque era Z1 e Z3. E aí, a minha Z3 era 4 e 38. Já é uma coisa que antes era a minha Z5. E aí, você vai melhorando e você vai percebendo que a importância de treinar em todas as zonas. Né? Porque, às vezes, assim, a gente não sabe. Aí, eu vou treinar, sei lá, vou fazer 5km na praia. Aí, eu vou chinelo nos 5km. Isso aqui vai me melhorar por um lado. Que eu vou melhorar minha corrida, minha cabeça. Porque eu vou aguentar correr mais. Mas o seu coração, ele vai aguentar o quê? Só porrada. E como que ele vai baixar essa frequência? Você treinar mais de boa. Ele acostumar cada batida demandar mais oxigênio. Que aí, quando você subir mais, ele fala, ah, não. Você tinha 80 anos, hoje 170 dá pra manter. Hoje 165 dá pra manter. E aí, vai melhorando. Então, isso que é o legal da planilha. Né? De você aprender com a planilha. E a questão também de você entender que o seu corpo, quando você avança esse limiar, né? Você consegue também, por exemplo, você deu um super sprint lá no final, né? 2,35. E aí que tá a parada. Eu nunca mais fiz isso. Que você consegue também aumentar o seu nível de resistência quando você tá explodindo. Você sabe, cara, tá ruim. Mas eu vou... Vai acabar e eu aguento. Exato. E às vezes, por exemplo, é que nem quando você tá dando um tiro na airbike. Você dá um tiro e começa a empedrar tudo. Aí você fala, não dá mais, não dá mais. Mas se você continua, se você acostuma com essa sensação, né? Lógico, vai tratando lá, limiar de lactato. Mas você consegue suportar aquilo por mais tempo. Mais tempo. É o caso de você pegar um profissional lá, o Kipchoge. Enfim, os caras fazem a maratona, né? Com esse pace que você deu, esse sprint. Sim, exato. Ele mantém isso por duas horas, né? Que é um negócio que não dá nem pra conceber, né? Não. É surreal. E a cabeça também é importante, hein? Fazer dois... A cabeça, é lógico. Mas tudo é treinamento, né, cara? Tudo. E a corrida, pra mim, eu vou te falar, é um dos esportes mais mentais, velho. Cara, eu não sei falar em porcentagem, né? Mas é muito. É muito, é muito. E assim, tudo pode te influenciar. Tudo. Que nem essa prova que eu vou fazer. Eu não fiz nenhuma treinando. Então, foi a minha primeira treinando pra corrida. E foi em Santos. Então, cara, um dia antes... E assim, 12 quilômetros. 12 quilômetros pra mim hoje, graças a Deus, é de boa. E eu... Cara, nervoso. Nervosão. Não jantei direito. A Natália falava comigo e falou, meu... Não consigo. Tô nervoso. No dia seguinte, dor de barriga, suado. Cheguei, mó sol. Falei, putz, mó sol. Vou quebrar. Não vou aguentar fazer. Pô, o resultado foi incrível. Mas, às vezes, só um detalhe. Por ser em Santos, que eu conhecia, sei lá, mó galera durante a prova. E aí, muda tudo. Né? Da cabeça que você falou. Cara, é total, velho. E às vezes é isso. É uma coisa que você desconcentra ali. Começou, sei lá, doeu a unha do pé lá. Aí você já começa a pensar naquilo. Enfim. A respiração não tá encaixada. Qualquer coisa. Aí, se você tira a sua cabeça ali, o esforço já aumenta vezes cinco, né? Total. Então, cara, a cabeça é muito solitário. Você tá ali, é você e seus pensamentos, né? Diferente a parada, né, velho? Uma coisa que eu não consegui me desprender ainda, que muita gente já consegue, é correr sem música. Eu vou, eu levo no celular. Nossa, isso pra mim é uma loucura. Eu tenho aquela pochete invisível, né? Ponho ali e beleza. Aí, eu tava falando. Eu falei, eu lembro as músicas que eu fui. Porque eram seis, seis. As que voltei, eu não faço ideia. Não sei nem se tava ligado. Entrou no flow, né? Não faço ideia. Não faço ideia. É, assim, aí eu falei, pô, tinha umas músicas DNX Zero lá, tocando e tal. É, CPM. A volta, não faço ideia. Não faço ideia. É só conversa interior, né? Total. Aí, é só conversa você com você mesmo. Total. E aí, você começa, pelo menos, umas estratégias que eu fiz durante, assim, o próximo estande de água. Quando que eu vou tomar meu próximo gel? É, pô, nove. Faltam três? Três, beleza. Consigo já subir um pouco mais. Bom, quando faltou o último quilômetro, aí é só correr pro abraço. E, tecnicamente, o que que o coach fala se a questão de música aí? Cara, isso, realmente, ele não fala nada. Ele não introduz nada, assim, se é melhor, se é pior. Pra mim, eu tinha falado pra ela que eu não queria ir. Eu queria ir sem música. Só que eu nunca nem treinei sem música. Então, podia ser uma coisa que realmente me afetasse muito. Porque já tinha o calor da prova, né? Tava, se não me engano, 30 graus, 7 da manhã, assim, tava um sol absurdo. Muita gente que eu conhecia. Então, querendo ou não, Matheus, Matheus, toda hora você para pra olhar. De fone, você tá lá. E aí, eu falei, cara, não vou mudar. Eu vou botar minha música lá, vou. Mas que eu vejo da galera que treina mais forte, ninguém... A Gi fala bastante sobre alimentação, né? Se você já tá acostumado com uma parada, né? De alimentação, não mexe. Às vezes não é o ideal, não seria a melhor estratégia que você está adotado, mas já que você já tá... Já tá acostumado. Até aquele momento acostumado, não vai querer um dia antes da prova querer... É, a corrida foi no domingo, fiz até sexta, treino de fone. Aí, a prova, vou tirar o fone. Falei, ah, não. Cara, eu já corri duas meias, né? Que meia? Maratona. Ah, pronto. É aonde? É verdade. Testemunha, minha esposa correu as duas comigo. Tá bom. Eu tô acreditando. Continua. Eu tenho foto, tá? Então... Olha aí, produção, eu vou querer ver essa foto. O cara me tirando, mano. Pô, tem algo importante a ser compartilhado aqui. Tá, quero ver. É, lembra até meu tempo. O Rafa ganhou do Baleiros, fez uma meia, pô. O podcast é dele hoje. Monstro, velho. Duas meias. Se fosse uma só. Detalhe, a segunda tava virado, tá? Eu tava num curso de Mastermind lá e as coisas todas. E o curso já era direto na corrida e emendei. E fui melhor do que na primeira, tá? Mas vamos lá. Acabou a bateria, mano, do celular, velho. Eu tava com o fone. Meu pensamento na hora foi, eu vou parar. Eu vou parar. Isso na primeira meia que eu fiz. Só que quem tava se preparando muito pra prova era a Lu. Minha esposa. E ela me convidando pra fazer os treinos junto com ela. E a gente fez uma planilha na época também e tal. Se preparou pra fazer. E eu senti... Agora tá explicado. O cara não vai ser uma mulher até correr a minha maratona, irmão. E assim, a gente correndo, meio que correndo, conversando e tal, alguns trechos andando. E pra ela seria um desafio muito grande terminar a prova. E a gente treina crossfit, apesar de nunca ser os melhores lá, os cabeças de chave. Mas aguenta, né? Andando, correndo, fazer uma meia. E em algum momento lá eu senti que eu tava muito pessimista, já sem fone. E minha cabeça tava de... Eu vou parar. Tenho uma cirurgia no pé, né? Meu pé tá doendo. Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. E na hora eu comecei a sentir que ela... Se eu parasse, ela ia parar junto. Porque a minha ideia era, não, você se preparou e tal. Falei, putz, vou ter que catar o final. Melhor coisa que eu fiz. Fui, finalizei e tal. Ela ficou feliz pra caramba que finalizou a prova, se preparou. Ela não, assim, era... Não era sedentária, mas treinava pouco pra fazer, né? E é o que você falou, começou falando, né? A parada vira uma conquista pessoal muito fera. Muito, muito. É isso que você... Do esporte, né, cara? Que é difícil de você explicar isso pra quem não vive, né? Porque quem não vive não vê sentido algum. Você é louco. Você é louco. Ah, esse cara é maluco. É correr 21 quilômetros, 42 quilômetros. Mas quem tá conquistando isso, cara? Quem lutou, quem se preparou, que sabe, tipo, o que você teve que abdicar pra isso, pô, pra você ganhar uma etapa. Cara, é só quem vive que sabe a recompensa que é, né? Você conseguir conquistar, você superar o negócio. É. Não, e quem tá de fora que não vive, realmente é difícil de entender. Porque você vai falar, meu, porque você vai acordar 5 da manhã, 4 e meia da manhã pra treinar na rua. Você pode acontecer qualquer coisa. Enquanto você tá treinando, você podia tá descansando pra trabalhar melhor, pra... Só que não entende, né? E aí não entende também que o meu treino da manhã vai me deixar melhor ainda pras minhas atividades do dia. E aí não entende também que o meu treino da manhã vai me fazer. E aí não entende também que o meu treino da manhã vai me fazer. E aí não entende também que o meu treino da manhã vai me fazer. Obrigado.